Salmo 101 Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto